Ai, gente, que vocês vão aprontar comigo. Ai, meu Deus, começou. Isso é real? É um bicho? Ai, o Brasil! Um bis extra, grande senhor da glória. Tem agora que arrepia. Em nome de Jesus. Descontrole extra! Segura a cachorrada! Bis extra, chocolate e whey. Descontrola, descontrola, descontrola. É com os jaios. Descontrola, descontrola. Ótimo!